De quem falo, me acha direito, se casa comigo, se rola e se deita. Me namora quando não devia, e quando eu queria me deixar na mesa. De quem falo, me fala macio, e finge que entende, o que nem escutou. Deus, me adora e me quer, tão somente, enquanto que mente, é o que acreditou. Essa mulher que passa na rua, que encontro na festa, e me vira na cabeça. É aquela que me quer só dela, e ao mesmo tempo, que eu seja uma fera. De quem falo, ela é feia e bonita, mas velha e menina. Minha melhor amiga, é a mulher da cor brasileira, loucura e besteira, que dorme comigo. De quem falo, me acha direito, se casa comigo, se rola e se deita. Me namora, me namora, quando não devia, e quando eu queria me deixar na mesa. De quem falo, me fala macio, e finge que entende, o que nem escutou. Me adora, me adora, me adora e me quer, tão somente, enquanto que mente, é o que acreditou. Essa mulher que passa na rua, que encontro na festa, e me vira na cabeça. É aquela que me quer só dela, e ao mesmo tempo, que eu seja uma fera. De quem falo, ela é feia e bonita, mas velha e menina, minha melhor amiga. É a mulher da cor brasileira, loucura e besteira, que dorme comigo.